Bom dia, boa semana, bom mês! Tô aqui no Santos Dumont, no Rio, voltando para São Paulo depois de um final de semana incrível e já que a gente tá começando um novo mês, uma nova semana que tal adquirir um novo hábito? ou largar um hábito ruim? São 21 dias pra gente adquirir um hábito saudável pra gente mudar o nosso padrão, seja de pensamento seja de iniciar alguma atividade física, um projeto e da mesma forma, se você quer deixar de fumar se você quer parar de beber, deixar de comer carne também 21 dias eu tô aqui com o meu caderninho que eu ganhei do Julho esse final de semana, um presente lindo olha só que caderno, incrível e eu decidi fazer desse caderno o meu caderno da gratidão eu tava sem já o caderno da gratidão eu tenho meu potinho da gratidão como eu coloquei no post hoje mas eu vou começar agora, hoje, 1º de abril, não é mentira anotando pelo menos 3 motivos pelos quais eu sou grata isso pode ser feito pela manhã ou antes de dormir coisas que aconteceram durante o seu dia ou no momento que você tá vivendo e você coloca nesse caderninho pra agradecer é poderosíssimo esse hábito eu tenho muita coisa pra agradecer desse final de semana incrível que foi o Congresso Internacional de Saúde Inteligente do Dr. Minuzi foi um grande presente não só pela oportunidade de reencontrar amigos de falar sobre autocuidado mas assim, de ver como pessoas semelhantes se atraem todo mundo falando a mesma linguagem uma medicina literalmente mais inteligente não só mais humanizada, mas mais consciente uma medicina diferente é muito legal ver que o mundo tá sendo transformado depois eu vou falar especificamente desse congresso eu acabei estendendo a minha estadia aqui no Rio pra reencontrar primas, amigas e foi assim, um final de semana incrível, incrível então vamos começar se você não tem um caderninho de gratidão então pegue qualquer caderno e faça dele um caderno de gratidão e comece anotando eu vou anotar o meu agora que vai dar, hoje deve dar umas três páginas pelo menos de tanta coisa que eu sou grata ótimo dia, ótima semana